Salve galera da Integral TV, você já reparou alguma vez as pessoas caminhando na academia e carregando uma garrafinha? O que que será que tem dentro daquela garrafinha? BCAA, Glutamina, pré-treino, termogênico, qual a diferença entre eles? BCAA, Glutamina, Whey Protein, creatina, será que eu preciso tomar? Ou será que eu encontro tudo isso dentro dos alimentos? Suplementação básica para iniciante, você entrou agora no esporte, quer começar uma preparação, quais são os suplementos mais indicados para você? Será que eu tenho algum suplemento que não devo começar com ele ou todos os suplementos são indicados para mim? Será que eu preciso realmente desses suplementos? Convidei meu amigo Felipe Linares, nutricionista, para participar desse vídeo, um vídeo informativo e com muito conhecimento para vocês. Tamo junto galera! Vamos começar com termogênico versus pré-treino. O que que é um termogênico? Para vocês entenderem para que serve um termogênico, eu fiz uma brincadeirinha aí, uma simulação para vocês. Matheus, roda a simulação de como é que se não usa um termogênico e para que serve um termogênico. Oi Amar, olha o que eu comprei. Oi papai! Oi filho, sabe o que papai comprou? Um termogênico. Olha isso Amar, agora o papai vai ficar com a barriga na trinca. É, é, é. O papai vai se chamar sabe o que? Papai chama na trinca. Agora eu vou definir esse abdômen, você vai ver. Termogênico, top! Eu vou querer esse termogênico. Coloca naquele seriado lá para a gente assistir lá. Como assim? Acabou de chegar feliz falando com o termogênico para treinar? Não, não falei que eu comprei para queimar, comprei para queimar gordura. Enquanto a gente come um chocolatinho aqui né filho? Come aí. Enquanto a gente come um chocolatinho ele vai queimando a gordura minha aqui. Deixei ele treimando aqui meu, ele tá queimando já. Já comei ele? É, ué? Bom, eu já treinei. Já que você quer ficar comendo chocolate, vamos assistir, peraí. Não é assim que o termogênico acha. Não adianta você utilizar um termogênico deitar no sofá com uma barra de chocolate e assistir televisão. É ilusão as pessoas que dizem que um termogênico é um queimador de gordura. Eu acho esse termo um termo muito perigoso, Fih. O termogênico tem como principal finalidade, dentro da sua formulação, aumentar a sua capacidade metabólica, acelerar seu metabolismo. Fih, do ponto de vista clínico, como é que age no organismo um termogênico e como é que funciona realmente a queima de gordura? Legal. Do ponto de vista clínico, o que que acontece? Nós temos a ingestão calórica e temos o gasto calórico. Quando eu pratico atividade física, esse gasto se eleva e eu mantenho o padrão de ingestão calórica. Se eu diminuir essa ingestão, eu tenho uma diferença um pouco maior. Quando eu acrescento um termogênico, por exemplo, o termogênico, como você já disse, acelera o metabolismo. Consequentemente, eu tenho um gasto ainda maior e vou ter um resultado um pouco melhor. Se eu tomar o termogênico e não praticar atividade física ou não abaixar minha alimentação, de nada vai servir, porque ele vai continuar aqui, equilibrado. Então não vai fazer sentido, não vai ter uma melhora como o esperado. Ou seja, digamos que a ingestão calórica deficiente, principalmente de carboidratos e gorduras e uma atividade física intensa, que é o segredo da queima de gordura. Vamos chamar então o termogênico da cereja do bolo, que é o que vai fazer um diferencial. Isso é, a cereja do bolo. Pré-treino. Pré-treino e termogênico é a mesma coisa? Não. É que muitos compostos presentes no termogênico também estão presentes no pré-treino. E por isso que muitas pessoas confundem. O pré-treino tem uma outra finalidade. Não é necessariamente acelerar o seu metabolismo, mas sim melhorar o seu estímulo no treino. Matheus, roda uma simulaçãozinha aí de como é que o Renatinho usa o pré-treino para a sua vida diária. Oi, amor. Oi, amor. Nossa, que hora? Tarde, né? Trabalhei até agora. Tarde pra caramba. Nove e meia da noite, você viu, entrei oito horas do trabalho. Estou muito cansado, amor. Estou com chave hoje. Acho que hoje não vai rolar o treino não, amor. Não, amor. Vai treinar, pega um pré-treino, vai tirar uma disposição. Verdade, né? Acho que vou tomar um pré-treino, na hora que ele bater não dá um ânimo, né? Aí você faz um treino bom, um par de dia. Boa. Tá certo? Moisés, treina, tá? Nossa, animou, hein? Boa, o pré-treino bateu, agora vai. Badeu o treinão. Beijo. O pré-treino serve para uma situação como essa. Os pacientes que eu tenho que utilizam pré-treino são pacientes que normalmente têm uma vida muito corrida, dormem pouco, acabam tendo uma vida muito estressante mentalmente e fisicamente. E ele não renderia no treino. Então quando ele toma um pré-treino, ele consegue render um pouco melhor. Boa, Fih. E interessante que os atletas também utilizam muito pré-treino para poder realizar treinos mais hardcore. Porque eles precisam o tempo todo exceder o seu limite para poder chegar em alta performance. Aí nós estamos falando de alta performance. Lembrando que alguns pré-treinos têm alguns compostos presentes neles que aumentam a vasodilatação. Potencialmente vasodilatado, entende-se que você aumenta a circulação sanguínea. Dentro do seu sangue, você bem alimentado, você tem substrato energético em melhor oferta para os tecidos. E você tem tecidos musculares mais nutridos. Eu acho que é basicamente isso aí o pré-treino, né Fih? Isso aí. E a ideia da vasodilatação é isso que você falou. Chegar mais oxigênio, chegar mais nutrientes e consequentemente rende mais. Fih, pré-treino e termogênico. Diante dessa definição, podemos dizer que se constrói um físico sem esses dois suplementos ou não? Sim, esses dois suplementos não são essenciais para a construção de um físico. É a cereja do bolo. Como nós já falamos antes, é aquele só diferencial, mas você constrói um físico com certeza. Legal. Agora vamos falar sobre proteínas, aminoácidos essenciais, BCAAs, glutamina, entre outros. Mas para isso, eu convido vocês e o Felipe para dar um pulinho lá na minha cozinha. E a gente bate um papo sobre isso. Vambora, Fih? Vambora. Fih, olha que frango lindo que a Tati fez. Frango. Frango é igual a proteína. As pessoas de casa talvez não saibam todas elas. Mas a proteína, ela é constituída de uma sequência de moléculas que a gente chama de aminoácidos. Basicamente, eu não vou entrar nos méritos da química, né Fih? Mas basicamente, o aminoácido é toda molécula que possui um NH2. Nitrogênio com duas moléculas de hidrogênio. Eu fiz uma brincadeira aqui, Fih, para o pessoal entender. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma estrutura molecular de uma proteína. Vamos dizer que cada pregador desse é um aminoácido. Quando a gente ingere a proteína, o que acontece com uma ação enzimática, metabólica através de micro-organismos e todo o seu corpo? O seu corpo faz isso com a proteína. Pum, pum, pum. Nada mais do que quebra essa proteína em aminoácidos. É isso que ele faz. Só que nós temos 200 aminoácidos, aproximadamente, na natureza. Mas Fih, desses 200, quantos aminoácidos basicamente o nosso corpo é constituído? Presente no nosso corpo são básicos 20 aminoácidos, sendo 9 essenciais e 11 não essenciais. O que é um aminoácido essencial? Um aminoácido essencial é aquele aminoácido que o seu corpo não consegue produzir. Então você tem que ingerir através de fontes de alimento ou numa suplementação, que é o caso. Ou seja, o frango é um exemplo de um alimento rico em aminoácidos essenciais. Exato. E o que são os aminoácidos não essenciais? Esses outros 11 aí? Esses outros 11 são os aminoácidos que o seu próprio corpo consegue produzir através de outras substâncias. Ou seja, são aminoácidos que, mesmo sem você ingerir, o seu corpo consegue metabolizar. Nós temos 9 aminoácidos essenciais. Desses 9 aminoácidos essenciais, 3 são conhecidos como aminoácidos de cadeia ramificada. Ou BCAAs. Só que muita gente, todo mundo da maromba já ouviu falar em BCAA. Mas talvez não saiba o que o BCAA faz no seu corpo. BCAA, gente, nada mais é do que um dos principais componentes da sua musculatura. 35% do seu tecido muscular é feito de BCAA. Mas o BCAA também é muito abundante na alimentação. Para vocês terem uma ideia, um ovo de 6 gramas de proteína, aproximadamente, um ovo grande, tem 1,25 gramas de BCAA. É BCAA pra caramba. É muito BCAA. Agora um vegetariano ou um vegano que come o seu arroz com feijão, ele consegue, claro, em concentrações menores, atingir todos os 9 aminoácidos essenciais? Sim, ele consegue atingir. A diferença é, a quantidade é menor e a absorção também é menor. Porém, uma mistura boa, o arroz e o feijão. O arroz tem alguns aminoácidos e o feijão tem outros. Os dois combinados acabam tendo todos os aminoácidos essenciais. Eu tenho os 9. Claro, não na concentração de um ovo, mas eu começo ali a suprir. Aí eu tenho proteína insolada do arroz, eu tenho outras proteínas vegetais e veganas. Legal. Matheus, vamos fazer uma continha pra galera de casa que compreender. A regra da nutrição diz que 2.0 vezes quilo corporal é o ideal para consumo de proteínas numa construção muscular. O indivíduo então de 70 quilos deveria consumir aproximadamente 140 gramas de proteínas por dia. Considerando que 35% das suas fibras musculares são constituídas de BCAA, Vamos dizer que então desses 140 gramas, 35% deveriam também ser constituídos de BCAAs no meu consumo de proteína. Ou seja, eu teria que consumir 49 gramas de BCAAs por dia para bater os macros ideais para uma construção muscular. Isso em ovo equivaleria a 40 ovos por dia. Mais exatamente 39 ovos e meio. É ovo pra caramba! Dentro das proteínas de fonte animal, ovo, leite, carne, frango, eu tenho os aminoácidos essenciais, os BCAAs. Mas, se 35% da minha musculatura é feita de BCAAs, entende-se então porque tantos atletas e praticantes de atividade física suplementam com BCAA. Porque a carga de proteína que você teria que ingerir seria muito grande se você quer uma boa construção muscular. Sim, para bater 35% da ingestão desse alimento não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Exatamente. Legal. Glutamina, ela é um aminoácido essencial ou não essencial? É um aminoácido não essencial. Se ele é um aminoácido não essencial, significa que o meu corpo produz. Produz. Por que eu tenho que suplementar com glutamina então? Ele produz em pequena quantidade e a glutamina acaba sendo um aminoácido que ajuda muito na flora intestinal. Ela refaz a sua flora intestinal. A flora intestinal é o primeiro combate contra micro-organismos. Então consequentemente ela acaba melhorando o seu sistema imunológico. Se eu tenho um sistema imunológico sadio, eu sou menos sucessível a doenças. E automaticamente eu tenho um risco menor de perda de massa muscular. Porque toda vez que eu fico doente, eu aumento meu cortisol. Lembrando que a glutamina é um regulador de cortisol. A glutamina também é um regulador do índice glicêmico sanguíneo. E a glutamina acima de tudo é um anticatabólico. Porque você aumenta a qualidade da ingestão dos seus alimentos com uma flora intestinal sadia. Micronutrientes, vitaminas, minerais. Eu acho que é basicamente isso. Sim, acho que é basicamente isso. Fih, então eu tenho uma coisinha para você. Quer ver? Um tipo de whey. Dois. Três. Quatro. Fih! Whey isolado, proteína da carne. Whey de liberação gradual. Três whey protein. Me explica uma coisa. Como que um camarada vai saber qual é o melhor whey para ele? Você tem uma universidade completa de proteínas disponíveis no mercado. Qual é a proteína melhor? Isolada, da carne, time release, whey protein? Creatina. A creatina dá a pedra nos rins? Eu preciso suplementar a creatina? Será que a creatina retém líquido, como a galera fala? Eu vou ficar inchado se eu tomar creatina? Eu acho que esse vídeo merece um outro módulo. Você não acha, Fih? Eu acho que é um módulo só explicando essa parte. Vamos falar sobre aminoácidos, carboidratos, como a maltodextrina, como a oxymase, como a palatinose. Os tipos de whey protein e creatina. Tá bom? Galera, vamos fazer um próximo vídeo para passar para vocês. O importante é que nós não estamos aqui fazendo propaganda de suplementação. Temos o nosso patrocinador e esse canal Integral TV para vocês. Mas, acima de tudo, trazer conhecimento. Explicar para vocês qual é a função de cada um dos suplementos. Que talvez vocês não saibam. Valeu? Fih, obrigado pela sua explicação mais gestora clínica. Tamo junto, gente. É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!